O que é que eu estou? Em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Quero ouvir Goiânia! Ciumenta o quê? Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Não sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus na escola Sozinha Calçada com minhas veias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato Que vive do lado do meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu quero ouvir quem sabe em Goiânia, vem! Eu sou um poeta e não aprendi a amar Vem! Eu sou um poeta e não aprendi a amar Vem! Se ela anda pra do raiz Eu falei raiz, não ia nada Mais raiz que isso aqui não tem não, viu? Se você tem um ex, lazareto que fica pegando no seu pé Ativa o modo Roberto Miranda e canta isso aqui comigo, ó A cada dia que se passa Mais distante O rosto tão bonito se perdeu Da indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Sonhos que sonhamos Em segredo Eu quero ouvir Goiânia em cima, vem! Vá com Deus! O amor ainda está aqui, quero ouvir! Vá com Deus! Linda de voz! E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus! Vá com Deus! O amor ainda está aqui Vá com Deus! Vá com Deus! E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu E se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus! Oh, três! Roberta Miranda pra você Seu Lazareto! Roberta Miranda pra você Vá com Deus! 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 Vale oá! Tchau!